E aí, manos, tranquilos? Eu sou Nekere aqui com mais um vídeo pra vocês. Eu estou aqui com meu amigo Murilo e a gente vai jogar um joguinho de tiro hoje porque meu amigo é muito legal e ele sabe conversar comigo e é isso aí. E aí, mano? Você é, mano? Murilo, sniper ou... a rifle? Robux Launcher. Toma, mano. Se liga, cara. Tá achando que eu sou rico, é? Ué, essa menininha... Essa menininha tá te humilhando, hein? 70 de kill, hein? Hum... Cala a boca, sua menininha. Te humilhando aí, hein, Murilo? Cala a boca. Ó, bora no T-Pitch aí, certeza, filho. Não, eu vou no bazar, mano. Vai no bazar, su! Tá, Murilo, a rifle ou coisa? Não, vou de sniper. Vou humilhar essa mina. Murilo, socorro! 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 Murilo! Tu já morreu, Isa. Ah, mano, eu tô bugado, cara. Nossa, e bugado, mano. Ó quem vai ser pro meu... Tá malando spin, Zé. Pera aí. Ah, mandou x-credit. Um, matei um, matei dois. Peguei duas vezes crédito. Ah, qual é? Eu tava com bala! Eu tava com bala, mano. Eu tava com bala no pente. Por que não atirou? Nossa, mano. A minha sensibilidade. Nossa, mas só tem bot aqui, né? Aham, é mesmo. Não é bot. Ah, mano. Qual que é a graça de jogar com o servidor? Só tem bot, mano. Quer trocar, Murilo? Murilo, nós é rival? Exatamente. Murilo, cadê você? Achei. Onde eu tô, Isaí? Tá no meu zóio aqui, ó. Eu tô sem bala de tudo! Ah, mano, qual é? Por que não recarrega? O Isaí tá se lasgando sem... Faz a fileirinha pra mim. Nossa! Olha ali no canto. Matei quatro, hein? Matei quatro de uma vez. Ó, um bot aqui, ó. Oi, bot. O bot mata, porque eu fiquei no cantinho. Vai aparecer uma pessoa ali, ó. Pou! Nossa, que bala linda, né? Deixa eu meter o gráfico, né? Tô querendo jogar de life, mas não tô sem graça. Eu acho que aquele ali é o Murilo. Murilo, dá a carinha pra mim, por favor? Só pra testar um negocinho. Mano, se aquele ali for o Murilo... Não é que era mesmo? Sabia que era ele! Era o único que eu não tinha matado ainda, porque você ficou preso no meu scanner. Eu falei, mano, aquele cara ali paradinho, mano. Ah, qual é, mano? Murilo, você já viu um negócio assim chamado... Um negócio chamado... Granada Launcher? Você já viu uma coisa chamada... Você não tem mãe? Oi, Murilo. Tchau, Murilo. Calma, mano. É o Isaac de novo, velho. Pô, Isaac, sério? Você ganhou nada na Launcher, mano? É o cara de verdade. Ah, eu te matei já. Cultzinha é fácil. Nossa, que bala, velho. Pô, os cara é bot, mas é bom pra treinar a mira, velho. Valorante canta nesse momento. Nossa, eu tava bem na base dos caras. Tava bem nas bases dos caras, mano. Cé, louco. Os caras muito ruins aí, mano. Certeza. Ô, já já eu ativo um negocinho. Chamado Nuke. A gente viu o Itaizaki. Bota a cara aí, pai. Maldito! Ele tá de sniper também. Ah, mano. Eu acho que era o cara, velho. Eu acho que era o cara. É o cara de azul aí. Sei lá. Eu tô na base de vocês. Eu sou burro. Ó, tem dois times aqui comigo. Tá, eu me suicidei, mas eu matei o bicho lá. Gente, vocês não vão matar ninguém. Ah, eu acertei. Não vem não, jogo. Olha o Murilo roxando ali, ó. Não tem que morar, mas é que ele me deixa em paz. Nossa senhora. Vem uma menina ali lagadíssima. Tá, que eu tava de trás da parede. Ela acertou. Gostou do teu bote? Não sei o bote. É o meu time, é o meu bote. Mano, o cara não pode me mirar, velho. Eu quero me amar, velho. Fala, é, mano. Você tava marcado. Eu não tenho culpa. Ah, mano. Moral, eu quero só matar a bote, mano. Pra depois matar eu. Tem um aqui. Isso aqui, meu. Esse cara, mano. Vixe, batalha. Morilo. Fica aí, pô. Fica aí. Tem uma surpresinha. A granada, Morilo. Cuidado aí, Morilo. Dá pra avisar, não me pegou, tá? Você é mesmo, sério mesmo. Tomou aí, Zaki. Só viu o corpinho dele voando. Hã? Tô vivo. Só não tem o corpinho, Morilo. Foi você que morreu ele, não? Não. A diferença aqui, ó. Matei o cara errado. Ah, não. Matei tudo mesmo. Você podia matar no bote. Né, porque eu... Ah, mó. Olha a arma que a miséria do bote tava. Ah, só mandou. Nossa, eu matei o cara de longe com a pistolinha. Oxe, mudaram de spawn, hein? Ah, não. Eles trocam. Eu tava... Eu tava no spawn de vocês. Morilo, olha pro céu. Que coisa? O que foi, Zaki? O Bruno não tá vendo. Eu quero morrer, né? Mano, esse Shadow, ou ele é bote, ou ele é uma pessoa que fica só pulando. Ou ele é mobile, que é bugado. É. Ai, eu vou jogar carminha normal. O que é a audácia desses botiguinhos aqui? Eu tive a ideia de que cê vem, tá? Cadê o Tomaru? Você não precisa o Tomaru. Mas essa menina não só sabe spamar também, né? Até que eu não morri pra ela. Oi, bote. Tchau, bote. Oi, bote. Nossa, a menina tem prestígio 8 e tá sendo ruim assim? É sério? Nossa, a menina tem prestígio 8, mano. Sem zoeira. Não, beleza. Ela tem uma arma top, né? Pelo amor de Deus, né? Fica trocando de arma toda hora. Pra ser uma prestígio 8 assim, não tinha que ser bom, né? Ou ela gastou o seu dinheiro só com esse jogo aqui. Tem meu mano. Ai, que menina ruim, velho. Na moral. Olha lá, de novo, ó. Olha lá. Já sabe ficar parada, mano. Chegando. Poxa, não morreu. O cara não morreu, velho. O cara é um destrutivo, velho. Não me acerta, você é cego. Oi? Não, tô falando do carinho. Não me acerta. Peraí, você trocou de roupa? O Murilo trocou de roupa, velho. Troquei não. Troquei de arma. Tá marcado, só se pode usar. Ah, mas não. Ah, eu só vi o cara com... Ah, você tá de rocket launch, né? Vamos brincar de rocket launch, então? Nossa, daí sem de dano a menina, a menina não morreu. É isso, eu me matei com o rocket launch. Ó, Murilo. Tá das costas, miséria. Não vi o cara, velho. É sério demais. Olha o irmão gêmeo do Isaac aqui. Tchau, Murilo. Tchau, Murilo. Tá das costas, miséria. Do peco. Mais 10 quilos, hein? Mais 10 quilos, hein? Calma, calma. Chora não. Eu peguei a arma por 2 segundos e fiz 16 quilos. Falou o quê? Dá um pulinho aí, Isaac. Rapidinho. Tchau, Murilo. É tu mesmo. Só pra avisar, você não mata outra. Mas pegou. Ai, velho. Você já sabia que eu tava ali. AK-47 é o forte do outro. 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... BOOM! O look é fácil. É que é fácil. É que é fácil. Vai acabar com a munição. O Move de Valorante funciona aqui. coisa boa das costas a bota do café que realmente é a morte nossa vai ter que pedir mano vai pedir maldita a arma do cão carrega o pente em água Minha Zaque bebe água pra mim. Alguma pessoa tem meu poder. Alguma pessoa tem meu poder. Eu não. De quem quiser comprar. Você não criou o jogo. Ai, desgrama. Nem vi o cara chegar Deixa eu mudar pra terceira pessoa Tem terceira pessoa? Claro Pai Eu dropei minha arma Eu sou louco Eu vou no soco Eu vou no soco seus merda Eu matei no soco É isso, tem como bloquear a arma Tem como bloquear com a arma Tchau família Achei fácil Eu sou a minha 123 Nossa, é o terceiro lugar mais fácil da minha vida Mano, como é que essa menina tem nível 3 e prestígio 8? Bot Não é bot É player Ela votou Não tem como bot botar Não é bot É rica Exatamente É rica Ah, entendi Por que bot? Coisa lerdo do cacete Foi mal Ó Uma pinha de rica Tá o fruto de destino Isaac, pega uma arma sem ser a sniper Tá Aí eu te humilho Eu vou pegar uma arminha rápido então Ô, jogar um jogo sem hack é mil vezes melhor né mano Nossa, eu dominei a base de vocês aí Eu tô gerando coisa aqui Vou trocar de skin Acho que eu vou pegar uma skin nova Onde ficava o shopping mesmo aqui, o shopping? É... Pô, eu esqueci, cara Onde gira, mano? Enquanto eu não chegar Eu vou dominar o jogo Não tem shopping nesse jogo? Como é que compra? Mano, esse cara de que parte vai tomando um bote Eu quero saber, cadê as caixas? Cadê as caixas desse jogo? Não tem caixas, né? Tem sim Não sou louco Onde ele tá ficando? Mano, eu não sou louco Eu lembro que tinha caixa Mano O cara não vai tomar uma merda de uma granada Como é que eu tenho esses negócios aqui de caixa? Me explica Ah, tá Ah, tá É de Gamepad Cara, eu não lembro Mano, pra mim Ah, não é ser não Ah, tá Tô ficando louco Se no arsenal não fosse tão bugado daquele jeito Bugado não É de hack, não sei dizer Mano, acho que nessa partida eu nem vou jogar Mano Deixa o player 1 jogar, né? Hum Acho que eu vou comprar o drone, mano Quanto que é o drone? Ó, o drone é só 6 Quanto que ele custa? Acho que eu vou tirar... Mano, qual que é? Acho que eu vou tirar o Rocket Launcher Quanto que custa? Ah, é 400k só Mano, cara de live Não, no que eu vou deixar, né? Tá, Minigun não vale a pena Forcefield é da hora Mas esse Hunter, mano Acho que vale a pena Não vale a pena? Vale a pena Não, mas parar pra pensar o Launcher melhor, velho Pro negócio pra nada Não, eu vou comprar, eu vou testar É isso Comprei, testa Pô, ruim é ruim Oxi Ah, mano O cara comprou uma pistolinha do Alva, de Minigun, velho Ah, mas é de Robux Vai tomar no Zói O que? Aqui em G40 É quantos Robux? 300 Robux Vai tomar no Zói Ah Pistolinha pelona, tá, irmão? Não tem noção Vou jogar Minigun Ah, negócio é melhor Bora Irmão, mas por uma Minigun Que foi matar o pessoal Tá entendendo o que eu tô falando? É 3 tiros 2, 3 tiros Você morre A Minigun Cheiaça de dano Nossa, mas só tem vocês, né? Cadê a Menininha Pra te ajudar? Não, não Eu quero mudar de time Não, não, não Eu não vou ficar aqui Não, eu não vou ficar no time errado Oi, Zé Como é que você matou Por trás da parede? Explica isso aí Oi? Como é que você matou Por trás da parede? Explica aí Você matou de trás da parede, cara Tá no vídeo Eu gravei, tá gravado Eu não matei de trás da parede Irmão, eu entrei no container Que eu tô jogando É porque às vezes Às vezes eu atirei E a bala tava indo em tua ainda Ah, tá E ela só começou o container É, eu aí Irmão, acabei de fazer isso aqui de novo É porque às vezes eu atiro E saio fora, entendeu? O meu é que tava do outro lado da parede Você não tava atrás de onde tava pra atirar pro dentro Ah, o meu drone Ah, o drone é daorinha É o drone do Call of Duty Mano, o cara tá achando que é SS Go De ficar indo pro lado pro outro Independente, mano Mano, na moral Eu quero mudar de time Sem condição isso aqui Sem condição Sem condição Faz tempo que eu meto nesse joguinho Eu meto nesse joguinho Eu meto nesse joguinho Eu tô bom Jogar no terceiro pessoal Mó paia, velho Sei lá Uma bosta Não é uma bosta Não é uma bosta Não é tanto uma bosta assim, tá ligado? Não dá pra mirar, Isaac Ah não, é uma bosta assim Você não consegue controlar o... Você não consegue controlar a mira Sei lá E não dá pra mudar de arma Porque ele dá zoom Sim Dá mais ideia que eu... Murilo Eu esqueci o que eu ia fazer Ah, você muda a arma só com o scroll do mouse AK-47 é o port do... Eu queria mudar de time Alguém me mata, por favor Mano, nem o bot me mata, velho Eu tô parado Alguém me mata Me mata Me mata Obrigado Como é que muda de time? Não tem como mudar de time nesse jogo? Eu vou jogar no soco, é isso É isso, tá? Eu vou jogar no soco Eu acho que eu vou comprar uma arma melhor Quanto que é essa arma? 10 milhões? Não, minha HE é melhor, mano Eu acho Ué, esse M21 aqui Hummm Hummm Você viu o que? Eu não ver Mas o que eu quero ver é o que é altíssimo Não tá trabalhando, né? É isso que eu sou o que eu faço Você tá em outro jogo, Murilo? Tô Qual jogo cê tá? Combate o ar, velho Hã? Combate o ar, velho Tá Desistiu daquele jogo? Tá, o que que não é faz aqui, Murilo? Ah não, não é aquele joguinho de RPG não, né, Murilo? Não Ah tá A menina me reviviu e o cara me matou, é isso Tá, vamos Esse vídeo aqui Esse jogo vai ficar próximo vídeo, galera Valeu, falei, ué, tem mais E fica de olho na comunidade que eu tô postando É o que? Tá, que não postou nem o primeiro, Taliado Ah, me respeito